A gente vai realizar 20 atividades nessa semana da pessoa com deficiência, no período de 23 a 29 de setembro. E a gente destaca duas palestras, que será bem interessante, que vão abordar uma delas. A gente vai fazer um workshop sobre o consumidor, pessoa com deficiência, com a parceria do PROCON e a Associação Comercial e a equipe de mobilidade da ASAC. Então a gente vai abordar as questões de legislação, em relação à acessibilidade no comércio, para as pessoas com deficiência, nos hotéis. E outra palestra será com a Renata Leves e o Dudé, que eles têm um canal no YouTube que aborda a questão de acessibilidade em todas as áreas. Saúde, educação, lazer, cultura e é o acesso das pessoas com deficiência aos serviços. Então é uma abordagem bastante interessante e de uma forma clara, objetiva, descontraída. Eles mostram as necessidades, as demandas e que o governo, o poder público tem que cumprir as leis. Qual a diferença de mobilidade e acessibilidade? A acessibilidade, ela significa acesso ao que a pessoa tiver interesse, acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso à educação, que ela utilize os serviços. E a mobilidade é questão de estrutura para este acesso, né? Uma mobilidade, transporte, calçadas, os prédios estruturais que deem acesso às pessoas, para deem possibilidade de acesso às pessoas de estarem indo aos locais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.